Que sutiã é que vocês tinham mais dificuldade em comprar e porquê? Olha, eu acho que tinha todos em geral. Então, geralmente o tamanho de costas mais pequeno é o 32 e eu descobri que na maioria sou o 26. Portanto, a diferença é muito grande. Certo. E depois também tive uma boa surpresa que foi o sutiã da amamentação. Sim, porque geralmente são todos assim um bocado feios. A maternidade em si já é uma transformação muito grande. Então é bom que tu teres alguma peça que realmente te faz sentir bem contigo mesma. Olha, a mim honestamente é mesmo o sutiã do dia a dia. É life-changing. É mesmo. E eu senti uma diferença brutal. Eu fiz uma mamoplastia de aumento e então na altura sentia-me completamente perdida. Ok, qual é o meu tamanho agora? Isto fica bem? Não fica bem? Por favor, orientem-me. Porque eu estou perdida. Eu estou completamente perdida. Há quem é que me deu mais louco. Mas é engraçado trazer-vos esse ponto da mamoplastia por norma. Eu pensava na dama de copas como só para psutiãs grandes. Ou para peitos grandes. E saber que também não é ficar contente que há pessoas que também têm peito pequeno e que também sentem essa dificuldade e que é mesmo para todos os tamanhos. Eu sentia muita dificuldade nos fatos de banho e cada vez que tinha que ir com a minha mãe a comprar um fato de banho ou um biquíni, eu ficava muito frustrada porque já sabia que ia ser um desastre e que não ia encontrar e que tinha que ficar com os fatos de banho horríveis ou com os padrões totalmente que não eram ao meu gosto. O que é que alterou na forma como vocês veem o vosso corpo, como vocês veem ao espelho, como se sentem no dia a dia quando descobriram finalmente o tamanho certo e o psutiã? Sem dúvida, autoestima. A minha autoestima era muito, muito limitada por causa do peito. Eu tinha muito receio de me baixar, de fazer certos movimentos assim, porque pensava que o peito ia para fora ou que estava sempre a ajeitar o psutiã. A primeira vez que eu pus um psutiã mesmo da dama de copas, eu disse não, isto não é real. Não é real. Eu posso ir a um concerto, saltar com este psutiã, então ter um psutiã certo para a ocasião certa faz toda a diferença. Olha, a minha eu acho que foi mesmo um reencontro à minha sensualidade. Então usei psutiãs de amamentação durante muito tempo e então essa questão, lá está, eles geralmente são todos muito feios. E vem tudo de encontro à transformação toda que uma pessoa já tem como eternidade, de repente tu vejas, ah não, tu ainda estás aqui. Sim, não tens de perder a tua sensualidade em todos, só por seres mãe. No meu caso, eu acho que usava a palavra empoderador. Eu conciliei a minha mamoplastia com a preocupação em usar realmente o psutiã certo. Ok, já tenho mais peito, já me sinto melhor. Mas depois ainda perceber que o psutiã ainda me ia ajudar mais. Que poder usar psutiãs de renda, poder usar até o próprio psutiã básico, mas com o encaixe certo, com o tamanho certo, ainda aumenta ainda mais a autoestima. E eu posso, eu consigo, eu estou aqui, I'm back. Sim, é isso. Vem de dentro. Ou seja, não é uma questão superficial, é algo que te vem de dentro. E eu posso, eu posso, eu posso, eu posso. Tchau.